Fala Seguimori, estou aqui de volta hoje e estou animado para fazer esse vídeo, porque para mim, Halloween sempre fez parte da minha vida, da minha infância e tudo mais. Então, é isso a pergunta. Halloween é popular na Austrália? É popular mesmo? Ou sou um negócio Nutella dos Estados Unidos? Qual é o lugar de Halloween na Austrália? Como é que a gente comemora e tudo mais? E também vou ensinar algumas expressões legais em inglês e fazer uma coisa diferente, mostrar uns artigos que tem a ver. Então, estou animadaço e vamos falar sobre Halloween. Então, primeiro, para quem não sabe, Halloween era originalmente um festival celta da Irlanda que se estabeleceu com os refugiados da Irlanda durante a fome de batata. Em inglês, the potato famine. Famine, fome, né? Aí, eles foram lá no século XIX, muitos irlandeses mesmo, e as origens de Halloween já estavam com eles. E lá, Halloween virou esse negócio comercial e começou a bombar mesmo, né? E é o que temos hoje, né? Costumes, fantasias, fantasmas, ghosts, vampiros, crianças fazendo doces ou travessuras, trick-or-treating e tudo mais. Mas será que tem a ver com a Austrália? Vamos falar sobre. Como é que é na Austrália? Então, mundo muito em uma geração. Quando eu era criança, nos anos 2000, Halloween ainda estava se estabelecendo. Então, não era como é hoje. Cresceu nessa geração mesmo. Você vê tantas crianças hoje em dia. Por quê? Austrália, por mais que a gente fale inglês, a gente tinha muito mais a ver com a Inglaterra, a Grã-Britanha. Nossa cultura era muito mais inglesa do que americana. Então, até nos anos 90, a influência, a TV, tudo mais, era mais da Grã-Britanha do que os Estados Unidos. Isso mudou muito nos últimos 20 anos. Então, na época dos meus pais, não tinha Halloween. Era um negócio dos Estados Unidos. Não tinha nada a ver. Então, se a gente for olhar esse artigo desse Cameron, que eu acho interessante aqui, ele falou que Halloween tinha uma vibe, a rack-off vibe. Rack-off, no inglês australiano, significa vaza, sai daqui. Então, esse cara deve ter uns 10 anos a mais de idade, assim. Então, ele fazia, ele fala nesse artigo que ele fazia trick-or-treating, né? Doces ou travessuras, nos anos 90. E a maioria da galera falava pra ele vazar, que não era um negócio, né? Era um negócio americano que não estava bem-vindo na Austrália. E isso mudou. Então, naquela época era de rack-off, vaza, que é um jeito australiano, né? De fala vaza, mais tranquilo do que palavrão. Enquanto na minha época, eu tenho primos americanos. Então, minha casa, minha família sempre fez festa de Halloween. Por que não fazer uma festa, vestir-se, fantasiar-se? Ah, eu acho incrível. Então, a gente sempre fez a festa, mas nos anos 2000 ali, estava crescendo. Não tinha tanto. Não tinha tantas festas e tudo mais. Então, eu fazia trick-or-treating com meus amigos, até uns 12 anos de idade, lembro ainda. E não tinha essa regra que temos hoje. Naquela época lá, vou ver se eu consigo achar foto. Você ia pra qualquer casa e esperava que desse sorte. Então, às vezes você recebia dinheiro, às vezes as pessoas falavam rack-off, como eu ensinei. E não era como é hoje. Mas, na maioria do tempo, a galera gostava. A galera dava doces, lollies, como falamos na Austrália. No inglês americano é candy. Enquanto na Austrália, falamos lollies. Então, era bem legal. Só que hoje em dia, tem meio, tipo, um jeito de fazer as casas com decorações. Decorations. Geralmente, você vai lá e eles dão doces, né? Mas as casas sem decorações, hoje em dia, você não deveria ir. Porque não é uma coisa bem-vinda. Naquela época, a gente tava nem aí. A gente tentava qualquer casa. E hoje em dia, tem tantas festas de Halloween. Porque só nos últimos 20 anos, aquela influência americana realmente pegou. Devido às redes sociais, social media. Em contávio, não é social media. Social media, mais filmes, tipo, a internet e tudo mais. Só que ainda tem uma geração, geralmente mais velha, que fala, ah, esse negócio não é bem-vindo aqui. É um negócio americano. Por favor, a gente é Austrália. Não tem nada a ver. Mas isso, eu acho que vai sumir. Porque a galera gosta. Quem não gosta de uma festa. Então, falamos em inglês, it's an excuse to have a party. É uma desculpa pra fazer uma festa. It's an excuse to have a party. Então, por que não? Eu amo. Agora, se a gente for olhar esse artigo aqui, escrito há três anos, se usou o present perfect e voz passiva, que é Has Australia finally been won over by Halloween? Ou seja, Halloween finalmente conquistou a Austrália? Prazer verb, muito legal pra vocês. To win over significa conquistar. Se você fala conca, fica muito pesado. Tipo, como se fosse o exército dos espanhóis no México, por exemplo. Tem uma conotação bem negativa. Então, falamos to win someone over. Então, no meu caso, I won my girlfriend over with my charm. Eu conquistei minha namorada com meu charme. Eu espero. Ou, ah, you won the interviewer over. You won the interviewer over. Você conquistou o entrevistador. A entrevistadora no emprego, por exemplo. You won me over. Você me conquistou. É isso que falamos. Então, essa pessoa nesse artigo fala que a Austrália finalmente foi conquistada por Halloween. Que eu acho que é interessante. Que a maioria das crianças que eu conheço fazem doces travessuras. E por que não? Então, olhando mais uma vez pra esse artigo, Tem uma frase que fala Experts say the tide has turned in Australia. A maré virou ao pé da letra. O jogo virou. Acho que vocês falam isso. Ou seja, o que era uma coisa americanizada, que não tinha nada a ver com a Austrália, Agora conquistou. E eu, pessoalmente, amo, né? Eu gosto de assistir filme de terror. Ver a galera, tipo... Ver a galera se fantasiando. Tudo mais é uma coisa incrível. Então, olhando aquele artigo sobre o cara que... Que a galera mandava vazar. Ele falou uma coisa que eu concordo. Que, principalmente nessa época de rede social, Todo mundo vidrado na tela. A ideia de se juntar, se vestir, ir às ruas, fraternizar, socializar, uma coisa... Oi? Obrigado. Confraternizar e tudo mais. Deve ser uma coisa incentivada e encorajada. Que eu acho que é importante, principalmente hoje em dia. Depois do Covid também, né? Que a galera ficou só em casa. Eu acho uma coisa sociável. E legal. Então, o que eu fiz esse ano? Como sempre, a gente foi pra uma festa de Halloween. Todo mundo se vestiu. Né? Em inglês, to get dressed up. I got dressed up. Ou I dressed up. Né? I dressed up as the guy from Squid Game. Rão de seis. Acho que vocês falam. Na verdade, eu fui de hybrid. Híbrido. Né? Julia César. Julia César. Né? Eu fiz uma mistura fake blood. Sangue falso. E vamos pra casa do nosso querido amigo Eliotti. Aí, eles fizeram uma festa sensacional. Rufi top. Bom demais. Olha isso. A gente tem que ir na festa, seguimores. Tá começando o esteralho. Todo mundo. Halloween em Sijin. Festão. Meu irmão tava lá também. Olha isso. Bom demais, né? A gente tocou uns fancão de madrugada. Agora fancão, né? A gente precisava. Sangue, amor. Estamos na casa do Eliotti. Cadê Eliotti? Parabéns, novinha. Parabéns, novinha. E finalmente, não sei como é no Brasil. Acho que vocês pegam um podrão, né? Mas aqui na Austrália, todo mundo vai pro McDonald's. Mac, né? Macas. Que falamos na Austrália, no final da noite. Eita. Bom demais. Sempre tem McDonald's na Austrália. Você tem, tipo, as melhores refeições por, tipo, 15 dólares. Por isso que estamos aqui no final da noite, né, Sangue Morris? Mas olha a minha cara. Eu nunca fico assim, velho. Eu nunca fico... Geralmente sou comportado, né? Já era essa época, né? Agora sou homão, né? Cara de negócios, youtuber. Não tenho mais... Não devo fazer mais isso, não. Né? Então, é isso. Nossa festa de Halloween. É o Halloween party. E no dia 31 mesmo, que é o aniversário do meu pai. Coitado. A gente sempre fez festa de Halloween no aniversário dele, né? É... Dá pra ver... Olha isso. Dá pra ver as crianças na rua, em grupinho. Hoje é dia 31 mesmo. Dá pra ver todo mundo fazendo doces ou travessuras. Trick or treat. Em inglês temos o verbo trick or treating. Olha isso. Um monte de crenhacinha ali. Top demais. A galera leva a sério mesmo. A gente não podia, porque a gente mora a pé, né, mozão? Por isso. Mas se não, a gente teria recebido. E teria sido uma bela desculpa pra comermos uns doces nós mesmos, né? Né, mozão? Sei que cê gosta, né? Então, como é que a gente fala formiguinha? Em inglês? Sweet tooth. Falamos... She has a sweet tooth. Ela tem um dente doce. My girlfriend has a real sweet tooth. Ela é formiguinha mesmo, né? Ela ama. Pra zuca, né? Gosta de um doce. Então, seguimores, dá pra ver que hoje em dia Halloween pegou. Mudou de um dia... Uma geração pra outra. Até uns 20 anos atrás. Não, não... Não era um negócio popular. Mudou muito com minha geração. Hoje a gente vai pra festa universitária. A gente se veste muito. É uma coisa que bomba na Austrália inteira. E quais são as expressões em inglês que aprendemos? To win someone over. Conquistar alguém. The tide has turned. A maré virou. O jogo virou. As coisas mudaram. To rack off. Vazar. E to dress up. To get dressed up. Vestir. Fantasiar-se. Espero que vocês tenham gostado. E tenham achado interessante esse vídeo. E não se esqueça de dar aquele like. Se inscrever no canal. E compartilhar com os amigos. Valeu.